Temos só fazer uma tapioca de maçã picada. Uma maçã picada, um ovo, uma colher de tapioca, uma colher de borvilha, uma colher de abrilha de flocina, uma colher de rotejão e uma colher e meia de leite para ficar fácil para mexer. É só mexer. E aqui tem bastante maçã. Aqui está a nossa tapioca de maçã. Agora vamos só virar. Olha como ficou bonita. Bem pessoal aqui está a nossa tapioca. Já saí desse lado. Por aqui só para vocês verem como está. Olha o outro lado. Está dourando o outro lado. Esperar cozinhar mais um pouquinho. Está muito boa a nossa tapioca de maçã. Veja como ficou nossa tapioca de maçã. igual sempre cortando em pedaços pequenos assim, para ficar mais fácil para consumi-las. Cortando em pedaços pequenos assim, elas esfriam mais rápido. Olha como ficou muito bonita. Olha a massinha. Essa aqui está bem cozida. Hummm. Maçã com tapioca é muito boa. Não recaia açúcar. Tem uma tapioca light. Olha. Hummm. Muito boa mesmo. Muito bonita. Bem assada. Muito bem pessoal. Beleza para o café da manhã. Olha que delícia. Tapioca de maçã. Maçã picada. Olha como ficou muito boa essa maçã. Olha. Hummm. Boa demais. Pessoal da minha tapioca foi requeijão light e maçã super saudável, natural. Saúde para todos.